Olá, aqui Flávio Augusto mais uma vez, eu sou empresário e cliente do BTG por mais de 10 anos e o banco me convidou para vir aqui dividir um pouco da minha experiência de empresário nos últimos 28 anos. Para mim é um prazer dividir conhecimentos e contribuir com aqueles que estão iniciando essa jornada do empreendedorismo, que é uma jornada fantástica, repleta de desafios, mas que tem recompensas reservadas para aqueles que chegam no topo, aqueles que chegam no lugar mais alto do pódio. E agora eu usei o pódio como referência porque empreendedorismo e esporte têm muito a ver. O esporte não tem garantia de nada. Quando uma pessoa entra numa pista para correr, numa piscina para nadar ou num campo de futebol, e de campo de futebol eu entendo, fui proprietário de um clube de futebol profissional nos Estados Unidos por oito anos, ninguém tem nada garantido. Não existe garantia, não tem fundo de garantia, não tem nada garantido. O lema é estabilidade não existe. Quando estabilidade não existe, a gente tem que entrar em campo e fazer acontecer. É necessário, se você quer entrar no campo de batalha do empreendedorismo, para que você tenha sucesso, é necessário você entender que sua empresa não é um trabalho cheio de garantias. Não, você está num campo de batalha sem nenhuma garantia e você pode, a qualquer momento, ser derrotado nesse campo de batalha. Esse estado de alerta que é exigido de um empreendedor exige que ele esteja sempre atento se realmente ele quer estar no lugar mais alto do pódio. Então, em primeiro lugar, para que você se diferencie, você não seja um a mais na multidão, para que você não seja um empreendedor a mais que abriu e teve que fechar, você tem que ter uma mentalidade acima da média. Você tem que ter um pensamento acima da média, uma disposição acima da média, uma ambição acima da média, uma determinação acima da média. Você tem que ser um atleta do seu produto, tem que ser um atleta mental. Sabe o jogador de futebol que vai bater um pênalti na final da Copa do Mundo e treme e perde o pênalti? Pô, o cara é bom pra caramba, o cara é um craque, mas perde o pênalti. Sabe por que ele perde o pênalti? Porque na hora da ansiedade, na hora da pressão no meio de uma final de Copa do Mundo, na hora de bater o pênalti, parece que a bola fica grandona e o gol fica pequenininho. Nossas emoções são os nossos maiores amigos, mas nossas emoções também são o mais sangrento dos nossos inimigos. Se você quer empreender com sucesso e quer se diferenciar, se você quer estar no topo, você tem que ser como um atleta, atleta do seu produto. E como todo atleta, eu sei que você gosta de futebol, se você gosta de futebol, eu sei que você detesta aquele jogador que joga a toalha antes do jogo acabar. Eu sei que você detesta aquele jogador que fica andando em campo e não dá o sangue, não dá o coração dele. Você não admite isso para o teu time. Não seja esse jogador no seu negócio. Não joga a toalha. Se você quer se diferenciar, se você quer estar no lugar mais alto do pódio, você não pode ser como esse jogador que joga a toalha. As dificuldades vão acontecer, as adversidades vão acontecer. Eu, como empresário, passei por muitas. Recentemente, o Covid foi um grande desafio para os nossos negócios e para todos os negócios no Brasil. Mas a gente não pode ser aquele jogador que joga a toalha. A gente não pode ser aquele cara que anda em campo. Se a gente quer ser, se a gente quer se diferenciar, se a gente não quer ser um a mais na multidão, a gente precisa, você precisa ser um bom gestor das suas emoções. Um bom gestor das suas emoções. Para que você seja vitorioso nesse campo de batalha do empreendedorismo, que é maravilhoso, tem recompensas maravilhosas. Mas não perdoa empresários acomodados e que são vencidos pela ansiedade. Você precisa ganhar da ansiedade. Você precisa ganhar da preocupação. Você precisa vencer a si próprio. para você ser um líder de si próprio, em primeiro lugar, para em seguida você liderar seu time e levar a sua equipe para o lugar mais alto do pódio. Esse foi mais um vídeo aqui no BTG. É um prazer imenso estar com você aqui. E se você não assistiu ainda os outros episódios, tem vídeos bem legais, entra aqui no canal e assista os outros vídeos que a gente já deixou gravado aqui. Eu volto para mais outros vídeos também. Está legal? A gente se encontra por aqui. Desejo muito sucesso para você no seu negócio. Desejo muito sucesso para vocês.